O que eu ganho de dia, eu gasto de noite, o que eu ganho de noite, é dinheiro de forró. Eu já disse o meu bem, é o sal, se eu tenho é dinheiro de forró, é dinheiro de forró, é dinheiro de forró. Eu já disse o meu bem, é o sal, se eu tenho é dinheiro de forró. Quem não quer comprar, pode é adubar no som da viola, e quem quer ajudar, não vai perguntar se tem radiola. É dinheiro de forró, é dinheiro de forró, eu já disse o meu bem, é o sal, se eu tenho é dinheiro de forró. Traz a radiola e duas coca-cola e mulher de sorriso, é sabor na vida, só bebo a bebida que não tire o juízo. É na salinha de fora, na salinha de dentro, já tô tá pecado, calor tá danado e eu não aguento. É na salinha de fora, vai fora, na salinha de dentro, já tô tá pecado, calor tá danado e eu não aguento. O que eu ganho de dia, eu gasto de noite, o que eu ganho de noite, é dinheiro de forró. Eu já disse o meu bem, é o sal, se eu tenho é dinheiro de forró. É dinheiro de forró, é dinheiro de forró. Eu já disse o meu bem, é o sal, se eu tenho é dinheiro de forró. Quem não quer comprar, pode é adubar no som da viola, e quem quer ajudar, não vai perguntar se tem radiola. É dinheiro de forró, é dinheiro de forró. Eu já disse o meu bem, é o sal, se eu tenho é dinheiro de forró. Traz a radiola e duas coca-cola e mulher de sorriso, o sabor da vida, só bebo a bebida que não tire o juízo. É na salinha de fora, vai fora, na salinha de dentro, vai dentro. Já tô sapecado, calor tá danado e eu não aguento. É na salinha de fora, vai fora, na salinha de tudo, vai dentro. Já tô sapecado, calor tá danado e eu não aguento. Eu já tô sapecado, calor tá danado e eu não aguento.